Bom dia, pessoal! O que foi que vocês estavam me procurando foi? Ah, o pessoal do app vizinho me falou, Nath, corre, 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 rainha da galinha! Vai, vai, rainha da galinha, vai, vai, que o povo tá te procurando e você tá demorando! Bom dia pra todos vocês, boa sexta-feira, né? Minha comida hoje aqui, ó, pirão! Pé de galinha, galinha, arroz, repolho, quiabo e salada vinagrete. E vamos botar uma pimentinha aqui da braba aqui, ó, da braba pra braba. Ei, nossa senhora, me segura, mãezinha! Hoje tem beijo, viu, pessoal? Deixa eu jogar aqui o pepinozinho aqui. Ai, não sei se eu como de cafo, se eu como de colher. Meu nome é da Tóra Freitasão, sou da cidade de Grandu, Bahia. Meu canal Rainha da Galinha, você que não se inscreveu ainda, se inscreve! Se inscreve aqui, a Rainha da Galinha, que como mais galinha nesse canal. A galinha mais famosa do Brasil é a minha, tá, meus amores? Vamos que vamos! Recebe em cima das caixas dos peitos, um pé de galinha desse. Eu tô mais forte do que ontem. Eu tenho tanta coisa pra falar, mas nem sei por onde eu começo. Começo mandando você se inscrever mesmo, né? Que é o certo. Né, Gil? Olha. Olha pra isso. Meu diabo! e aqui, gabininha. Humph! Humph! gunf! Humph! Humph! Eu já tô com tanta fome que nem quero falar Tem tanta coisa pra falar Mas tô com fome que nem A pimenta tava toda aqui A pimenta Malvada Quase que eu não comia o gugu mesmo Fazer com a mariflora Tô nem aí se sujar a cara toda Depois eu limpo A gente Olha o gelosinho aqui Que for ser Ah, tá duro Que foi isso aí ontem no canal Fale bem e fale mal Mas fale, né gente? Ah, tá duro A pimenta vai fazer eu chorar Ela pode Tá no conteúdo da gata aqui Eu botei dendê também nesse pirão hoje Que hoje é sexta-feira Fazer igual Minha amiga lá Hoje é dia de comer dendê e tomar pinga E vestibreco Lu Negra Lu parece Essa pimenta, gente, é pimenta de salvador Pimenta de acarajé Minha sobrinha botou pra lascar isso em mim Todo dia eu como com fome Mas tem aquele dia que você tá com mais fome Pois é Meu Deus Obrigado, Senhor Por esse almoço Que me faça muito bem Na minha casa E na de vocês também Que Deus nunca deixe faltar o pão De cada dia da casa de vocês, gente Vocês viram aí? O canal de caçadores Lá no Instagram me respondeu A pessoa com A pessoa quando é assim Sabe? A pessoa quando é humana Humana, assim Você tira o chapéu Você É aquela coisa, né? Acredita, colega Eu sou franzaça deles Paulo E Lua chama ela de Lulú mesmo Ela disse que é difícil cozinhar Gravar Conteúdo de comida Que nem todo mundo tem um paladar Igual Então Eu gosto de comer isso aqui Isso aqui eu gosto de comer Se tiver todo dia Toda hora De noite Ali sobrou Se deixar Eu quero comer de noite Aquilo ali que sobrou Galinha Pé de galinha E do mesmo jeito Que eu recebo as críticas Nas caixas dos peitos Ela também recebe Quem me segue lá No app vizinho Vai saber Porque ela me respondeu Né? Falou comigo lá Porque Comentários, né gente? Porque tem comentários Que no outro dia Você não dá vontade Nem levantar da cama Que nem a dona Botou aí pra mim Ah, mas ninguém é obrigado A assistir seu vídeo Todo dia, não Não é obrigado mesmo, não Que eu não boto faca No pescoço de ninguém Eu não vou na tua casa Ligar a tua televisão E botar meu canal Pra você assistir Você assiste se quiser Porque eu nem sei Se tu é minha inscrita E se tu não é Vou responder logo assim Receba no cima Das caixas dos peitos Tá? Mas Chega o momento Que a gente tem que tirar A sandália Que graça Meu bom Deus Eu tenho Eu tenho Mensagens Mais positiva Mais amorosa Do que as negativas Graça Meu bom Deus É que eu tô aqui Pelas positivas Pelas Pessoas que me amam Não pelas que me odeiam Também, né? Porque vai estar me assistindo De qualquer jeito Ainda fala assim Ah Ninguém é obrigado A assistir teu Teu vídeo todo dia Não é mesmo, Fia Não é mesmo Não é mesmo Mas você assiste Tem tanta criança Que a minha assiste Que só almoça Depois que a mamãe Bota meu vídeo Pra eles almoçarem Beijo meus bebês Da tia Nath Rainha da galinha Tem pessoas Tinha criança Que não sabia Comer galinha Comer carne Nada Hoje comem E eu recebo Mensagens das mães É porque eu tenho Que colocar aqui, né? Na comunidade Então, gente Pra que ter ódio Se existe o amor De Deus por nós Pra combater o O mal, né? Você combate o mal Com o bem Então fica aí Me assistindo, tá? Por favor Chupar os dedinhos Acabou Quero mandar um beijo Não foge não Ai, gente Obrigada a cada um De vocês Que tirou seu tempo E vai me assistir, viu? Obrigada mesmo De coração Vou mandar um beijo Todo especial Pra todos Que tá aqui Tá? Aí A Gil Eu quero que tu veja No vídeo De Que ela pediu Assim Manda um beijo Pra mim, Nath Eu esqueci de anotar Aqui Não, não entendo Essas letras Que tá aí, não Que modificou Agora é e-mail Eu não sei ler Esses e-mails, não Não, é que eu seja Burra, não, viu, gente? É porque é tudo coladinho Então, daqui que eu acho A letra pra mim Néa do Teotônio Caleira Beijo, minha querida Que me defende aí De um e-dente aí Briga com as pessoas Que falam mal de mim aí Ela é dessa Ela manda o recado Receba pelas caixas Dos peitos aí, né? Então, néa Meu beijo, minha querida Mil beijos pra você Muito obrigada Você mora em meu coração Tá? Porque eu já fui em sua casa Já bebi da sua água Já sentei no seu sofá Já lhe abracei Já lhe cheirei Beijo no seu coração Tá? E Zé, meu predeiro aqui também Que todo dia me assiste Beijo, Zé e família Obrigada pelo carinho Obrigada por tudo Shirley Oliveira Lá do Tocantin Beijo, meu amor Que me defende também Que tá brigando aí no canal Com essas pessoas Que botam essas mensagenzinhas Significativa nenhuma Né? Obrigada Obrigada, mas bote Quer botar, bota Né, Shirley? Quer botar, bote Fale mal, fale bem Mas fale Alan Dausta É, Ju? Dausta Beijo, meu amigo É de São Paulo Gente, vai no canal dele Ele dança Zumba Ele ensina Zumba Tá? Um professor arretado Beijo, meu amigo Deus te abençoe Raimundinha Nonato Beijo no seu coração Lá de Esqueci agora Ceará Né? Nayara Bonfim Beijo, Nayara Bonfim Lá do Monte Alegre Beijo no seu coração Diva Lima Feira Nova Pernambuco Ela mora lá Esse pessoal daqui É lá do Instagram Viu, gente? E do WhatsApp É... Isabel Cristina Beijo no seu coração Amiga Te amo Obrigada pelo carinho Lá no Instagram Não posso falar o nome Mas eu já falei É porque diz que cai, né, gente? Não posso estar falando De outras plataformas Na plataforma Graise Pereira Minha amiga Te amo Beijo no seu coração Obrigado pelo carinho Obrigado por tudo Parabéns, Mirela Minha sobrinha Querida Que Deus te abençoe sempre Te iluminando Muitas felicidades Muitos anos de vida Sucesso na sua caminhada Muito obrigada por tudo Também Você é uma sobrinha Maravilhosa Kelly Lá de Coimbra Minas Gerais Beijo no seu coração Meus mineiros Minhas mineiras Meus chutucos Minhas chutucas Beijo De Belo Horizonte De Brasília De São Paulo Rio de Janeiro Salvador Feira de Santana Santo Antônio Jesus Piau Jiqui Teixeira de Freitas Beijo no seu coração Jô Gil Acho que é Gil Que falou aqui Achou aí, irmão? E Natan Meu amigo Beijo no seu coração E obrigada a todos Pelo carinho E eu quero mandar também Um beijo aí Para Caçadores O canal de caçadores Jô e Paulo Beijo no seu coração Obrigado pelo carinho também Né? Porque É pessoas Canal grande É Outras plataformas grandes E aí, ó Uma sementinha Desde tamanha, né? Eu sou o que? Nada Né, gente? Mas Deus a me honrar Deus é Ele é perfeito Ele é maravilhoso Bota Deus no início Que ele dá Um laço final Tá? Quem bota Quem manda é ele Quem desata é ele Né? Então A gente temos que confiar No Senhor E pronto Não há Não tem palavras Negativas Que bate o amor de Deus Por nós Né? É isso? Então, gente Muito obrigada E amanhã É o aniversário Do meu filho Jefferson Tá? Mas vai ser na fazenda Eu vou gravar tudo Para vocês Não vou poder monetizar O vídeo, né? Mas não tem problema Do de Gil Foi gravado Do de Gabriel Do meu E... É isso aí Vai ser festa E vai ser muita cachaça Vai ser churrasco Vai ser feijoada Tá? E o vídeo Tá parando Beijo, gente Tchau Fica com Deus Amo vocês Patrícia Azevedo Beijo, amiga Amiga Saúde e paz Para sua menina Patrícia Tati Castelo Vado Beijo no coração De vocês Amigão Beijo no seu coração Ana Baiana Baianinha Todo mundo aí Hoje saiu beijo Para todo mundo Beijo, gente Fica com Deus, tá? E desculpa aí Qualquer coisa Qualquer palavra Mal colocada Viu?